Nesta aula, nós aprenderemos a inserir em uma vista de perfil rótulos que contenham informações referentes à rede de tubulações que foi projetada nessa vista de perfil. Para isso, nós vamos utilizar algumas opções de rótulos e também vamos aprender a editar o posicionamento dele, buscando uma melhor harmonia entre a posição do rótulo e a vista de perfil e também a alterar algumas opções de propriedades das estruturas a fim de obter alterações nos rótulos. Para esta aula, nós vamos utilizar o desenho 5.3, que contém uma superfície, duas redes de tubulações onde já foram inseridos e editados rótulos e uma vista de perfil onde nós vamos poder inserir rótulos manualmente e automaticamente. Para inserir rótulos manualmente, nós vamos vir aqui na aba Notate, ADD Labels, vamos escolher Pipe Network e vamos escolher aqui opções referentes a perfis. Então, vamos inserir cada um manualmente. Olha só, Single Part Profile. Você vem aqui na sua vista de perfil, dá um zoom e clica na estrutura ou o encanamento em uma vista de perfil. Está vendo? Clica aqui e vai inserindo cada rótulo. A vantagem desse método é que você pode inserir os rótulos em apenas uma ou duas estruturas, se isso for necessário. O que nós vamos ver agora é a opção que nós temos para inserir de uma só vez os rótulos aqui na nossa vista de perfil. Como nós só temos essa vista de perfil, nós vamos excluir esses rótulos para que eles não fiquem aqui incomodando na hora que nós vamos inserir todos automaticamente. Então, eu clico nesse primeiro rótulo, botão direito, Select Similar, que é uma opção extremamente interessante para selecionar vários objetos de uma vez, e vou excluir. Podem ver que os rótulos de estrutura já foram excluídos. Agora, botão direito, seleciona aqui primeiro, botão direito nos rótulos de encanamentos, Select Similar, selecionou todo mundo, olha só, Delete. O que nós vamos fazer? Olha como o processo é bastante simples. Vem a DD Labels, seleciona Pipe Network, Entire Network Profile, clica aqui, e ele fala, seleciona uma parte na vista de perfil que é contida, na verdade, em uma rede que precisa ser rotulada. Então, você vem aqui e seleciona qualquer uma, e ele vai inserir todos os rótulos de uma vez. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos editar o posicionamento desses rótulos, a fim de obter uma melhor harmonia entre esse rótulo e a vista de perfil, e vamos também alterar algumas opções da estrutura para ver como que o rótulo se comporta. Para mover o rótulo, é muito fácil. Clica nele, clica nesse ícone quadrado, e move ele, usando o orto ou não, utilizando pontos de precisão ou não. O que nós vamos fazer agora, olha, aqui até ele não ficou muito legal, não. Então, vamos mover ele um pouquinho mais para cá, olha. Se eu quiser alterar a seta, é só puxá-la um pouquinho para baixo, está vendo? Mas aqui não tem nada a ver com o rótulo, né? Vamos colocá-la aqui. O que acontece? Nós vamos alterar algumas opções desse rótulo aqui, dessa estrutura, na verdade, e ver como que o rótulo vai se comportar. Então, eu vou clicar nela, vou vir em Structure Properties. Em Informate, eu já vou colocar um novo nome, vou colocar Poço de Visita 4, está vendo? E vou alterar algumas opções da estrutura. Vou colocar aqui como ajuste automático na superfície falso, e vou alterar essa cota aqui, olha, de 850.29, que, na verdade, é um arredondamento de 850.287 para 850.1. Vocês vão ver que a estrutura vai se mover e o rótulo vai alterar também, olha. Ok. Ele movimentou a estrutura e o rótulo automaticamente também se alterou. Essa é a principal vantagem dos rótulos do CIVA 3D. Quem lembra, no Trocad, nós tínhamos que desenhar, colocar os textos e ficar editando em cada alteração que nós fazíamos. Agora não, você edita, faz a alteração e o rótulo já automaticamente se atualiza. Nesta aula, nós aprendemos a inserir rótulos em uma vista de perfil. Para isso, nós aprendemos a inserir cada rótulo individualmente, todos os rótulos automaticamente, e aprendemos a editar o posicionamento do rótulo, alterando o grip, que edita a geometria do mesmo, e alterar algumas opções em nossa estrutura que automaticamente eram mostradas no nosso rótulo.